O reino de Gabu é um império criado no século XIII na África Ocidental. O seu pico é atingido entre os séculos XV e XVIII, em que incluía até 30 províncias. Estendeu-se desde a região alta da Gâmbia para o país de Futadjalo e Badjaranque, para sul até o rio Casamance e atingiu o rio Jeba, que fica no coração da atual Guiné-Bissau. Também atingiu a bacia do Salome, o atual Senegal. O que coou no artista é o fato deste reino ter sido criado pela dissidência e rebelião de um homem, o tenente Tiramagano. Este tenente do mansa Sunjata Keita, que se recusou a obedecer quando este lhe pediu que voltasse, depois das suas cruzadas, para expandir o império do Mali e criou o seu próprio estado soberano. A recusa em se conformar, o fato de resistir e não ceder à ordem estabelecida e ao poder estrutural, foi o que atraiu Remna. Grandes histórias que começam quando começamos a dizer não. A nossa história também começa muito antes da escravidão e da colonização. Gabo tinha um povo de caráter guerreiro, com uma aristocracia governante que lograva a unificação política, uma organização territorial e uma proteção que permitia o bom funcionamento do comércio, um poder militar e um estado de caráter sagrado. O interesse em Gabo é também devido ao fato de Remna ser guinense de Bissal, nascido no Senegal e filho de mãe cabo-verdiana. As culturas cruzaram o seu caminho são múltiplas. O que ressoa em nós, africanos, é o multiculturalismo. A nossa riqueza é o fato de sermos nações plurais. A mobilização e a autopreservação sempre fizeram parte da nossa história. Música Música Legenda Adriana Zanotto